Por que eu peguei uma boia? Tá difícil. Nossa, eu tô me sentindo muito forte. Eu carrego duas crianças o dia inteiro, gente. Tô preparadíssima. Ai, tô sem ar. Tá muito difícil, gente. Opa, desculpa. Bananeira. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. Eu sou a Sabrina Dibnis, mãe da Júlia, criadora de conteúdo digital, dona de casa, que ama uma decoração, que adora esse universo. Eu amo também. Eu sou a Taciélia Alcoleia, eu sou mãe de duas meninas, eu também sou apaixonada por decoração, amo moda, beleza, comportamento, e sou youtuber e blogueira. Hoje a gente tá aqui na primeira loja do West Wing, que fica na Vila Madalena, onde tudo começou. E são mais de 14 mil produtos na plataforma semanalmente, e ainda conta com a West Wing Now, com entregas muito mais rápidas. E hoje a gente tá aqui pra um desafio, eu não faço a menor ideia do que se trata, mas já estamos animadíssimas. É o envelope de cima, tá? O nosso primeiro desafio será um jogo da memória. Ai, meu Deus. A produção colocará alguns objetos em ordem. E vocês terão 10 segundos para memorizar e depois repetir essa mesma ordem. Quem conseguir fazer a ordem correta, vai ler o segundo envelope. Ai, gente, a gente acabou de falar. São dois filhos, uma filha. Não dá. Tá preparada? Tá preparada? Não. Bom, então agora tu pode tirar a venda. Ai, meu Deus. Olhar os objetos. Pássaro panela, tchuchuco. Ai, meu Deus, teu negócio. Pode colocar a venda de novo. Pássaro panela, tchuchuco. E eu vou bagunçar eles e tu vai ter que colocar nessa mesma ordem que tu viu. Ai, eu já não lembro mais. Pode tirar a venda e colocar eles na ordem. Ai, meu Deus do céu. Calma. Tá, vamos lá. Eu acho que isso daqui estava aqui. 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 Será que era o pássaro, o mesmo era a panela? Tchuchuco. Esses dois daqui eu tenho certeza. Estou na dúvida disso aqui. Não sei se esse daqui está aqui. Tchuchuco, tchuchuco. Ô, tchuchuco. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso? Então vamos conferir. O primeiro objeto era o passarinho. Ah. O segundo era esse copinho. O terceiro, o pimenteiro. Esse acertou. Tá. Depois do pimenteiro era o castiçol. Eu acertei esse? É, os últimos dois, sim. Ah, sabia. A ordem é a menina, tá certo? Ah, tá. Depois era o pimenteiro. Ah, já foi tudo. Depois do pimenteiro era o copo. Aí tá. Aí depois do castiçol, que tá certo. A panela, que tá certo. E o passarinho, que também tá certo. Então foram quatro acertos. Arrasei. Bom, então vamos para o resultado. A Sabrina acertou três objetos. Uh, olha. E a Tassa acertou. Até que não tá tão ruim assim. Quatro objetos. Nossa. Miga. Por um. Então é por essa fase de terapia que eu tô vivendo. É por essa fase. Eu acho que eu tô precisando de uma casa nova pra decorar zero. Você tá precisando decorar mais, tá? Bora decorar. Verdade. Bom, então agora a Tassa pode ler o segundo nivel. Ai, meu Deus. Ó, eu posso escolher entre usar uma boia ou um óculos de mergulho durante todo o segundo desafio. O outro objeto deverá ser usado pela sua adversária. Eu amo boia. Eu vou pela boia. Boa. Tudo bem pra você o óculos de mergulho? Você acha que você consegue enxergar? Eu consigo. Eu consigo. A gente ia de algum jeito. Vamos arrasar. Bom, então agora para o segundo desafio. A gente tá aqui na área externa. Vocês já estão com alguns adereços que vocês vão ter que usar durante esse segundo desafio. Vocês têm alguma ideia, assim, do que vocês vão fazer? Não. Praia. Aquelas não são praias, amiga. Tô com muito calor. Então, no caminho certo, vocês vão ter que montar uma bela área externa de casa de praia em 10 minutos. Nossa, muito rápido. Olha, você vai ser muito bem nessa, viu? Eu que lute. Porque você tá com uma boia. Eu vou ficar com o nariz tampado. Olha o que você me deu. Será que você enxerga bem? Pois vai. Bem, sem, sem. Não enxerga bem sem isso, mas a gente como agora. Hora de colocar os óculos. Ai, meu Deus. E começar o desafio. Valendo. Gente, olha essa espreguiçadeira. Não, quero. Perfeita. Vai pra minha casa de praia. Um espacinho pra colocar uns drinks. Madeira, uma vibe bem arvorismo. Coisa linda, West Wing. Eu não dou conta. Vou deixar o quê? Minha casa toda maravilhosa de West Wing. Olha que graça. Um tamanho perfeito. Vou providenciar uma mesinha pra ela. Eu, logo que bati o olho, pensei, óbvio que essas cadeiras vão, não sei, tem tudo a ver. Inclusive, eu tenho essa cadeira em casa, que eu achei ela maravilhosa. E aí, eu já pensei, vamos fazer um espaço o quê? Azul, branco, bem praia. Então, esse é o primeiro. E aí, tem mais. Acho que eu não fui muito inteligente na minha escolha coboia, não. Eu achei que eu tava arrasando, mas já percebi que não. A almofada, né? Olha, essa daqui. E essa. Ai, eu acho que nem sempre as coisas precisam combinar, sabe? Vou colocar. Esse negócio de respirar só pela boca, viu? Oi, cuidados. Viu? Opa. Aí. Agora tá tudo certo. Vai. Aqui. Assim? Isso. Linda, ó. Vem verão. Olha essa mesa. É uma verdadeira arte, né? Que coisa linda. Vai compor a minha casa de praia, porque eu sou chique, entendeu? Vou colocar aqui nesse meio. A mesinha. Por que eu peguei uma boia? Tá difícil. Nossa, eu tô me sentindo muito forte. Eu carrego duas crianças o dia inteiro, gente. Tô preparadíssima. Ó. Ai, essa almofada é maravilhosa também. Cadeira aqui de praia. Leve. Nossa, vai combinar muito. Calma. Ai, tô sem ar. Tá muito difícil, gente. Opa, desculpa. Bananeira. O passarinho foi objeto de sorte. É, ele foi um objeto de sorte. Eu acho que... Ai, meu Deus. Nada mais justo do que ele estar nesse momento. Minha amiga Mari sempre diz, amiga, menos é mais. Mas eu sempre sou do mais é mais. Almofadas. Uma toalha. Gosto também, vai ficar uma vibe. Trazer uma cor, né? Porque eu sou da cor. Gosto de uma cor, traz uma vida. Gente, eu tô com a garganta seca. Ai, preciso de uma água real. Aqui. Pronto, ó. Toalhinha. Olha que graça a toalha. Ainda vem com o... Vou pegar essa banquetinha, essa mesinha. Ai, que delícia. Bem levinha. Já quero em casa. Dá pra levar pra vários lugares. Ui. Opa. Vou colocar ela aqui. E eu vou colocar isso aqui, que é lindo. Bem praia. Ai, bem cheio de vida. Vou trocar as almofadas. Vou colocar aqui, pra não ficar tão poluído. Só um canto. E aí, as caixinhas. Ai, eu vou colocar aqui. Eu tô muito apaixonada. Eu tô um óculos, viu só? Um biquíni. Tô ótima. Pronto, produção. Toca aí o sinal que aqui já tá tudo certo. Olha aí, sobrando tempo. Sobrevivi. Do nada, um amarelo. Mas, gente, se eu não colocar, não sou eu. Então, achei melhor colocar, porque eu acho que vai ficar mais minha personalidade. Ó, tô sentadinha. E é isso, gente. Essa é minha decoração. Amém. Eu sempre vou pra uma coisa mais MAC, sabe? De ter mais decoração, de ter mais detalhes. Porque isso traduz bem o meu estilo. O que eu gosto. As cores. A cadeira divertida. Que eu amo. E eu amei. E eu espero que vocês tenham amado também. Então, aqui eu montei de uma forma mais minimalista, usando tanto a espreguiçadeira como a cadeira, de uma forma que você consegue brincar com outros acessórios depois. As almofadas foi onde eu trouxe cor, nos pratos e até mesmo na toalha, que tem uma estampa de zebra, que está super em alta também, que super combinaria com os meus bons biquínis. E essa mesinha de centro, que traz uma sofisticação. Eu quero levar essa decoração toda pra minha casa de praia. Só isso, entendeu? Fafa, eu amei participar desse desafio com você. Ai, obrigada. Maravilhosa, eu vou te chamar em casa. Eu te ajudo nas decorações. Vamos decorar juntas. Eu quero saber de vocês, se vocês gostaram da nossa decoração, o que vocês mudariam, né? É, o que mais vocês colocariam também, né? Às vezes a pessoa tem que colocar algo mais. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero acompanhar o que vocês acharam desse desafio. Já curta, já comenta, já se inscreve aí. Pega o link e manda pras amigas que estão entrando nessa vibe de decoração, porque é o mundo que você entra e não sai mais, tá? Não sai, gente. Uma vez ali, se tem. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.